O Dia das Crianças foi comemorado nesta terça-feira, dia 10, em Independência. A antecipação da data foi uma forma de oportunizar que as crianças passem o feriado junto à família. No centro da cidade, uma vasta programação foi preparada pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce fizeram a alegria da criançada, que ainda fizeram passeio de trenzinho pela cidade. Reservamos o dia de hoje para comemorar o dia da criança no nosso município. Então, aqui hoje estiveram e estão ainda as crianças desde a creche, a educação infantil, anos iniciais, até o quinto ano. De todas as escolas, tanto da rede municipal como da rede estadual. A tarde continua com o evento, o trenzinho da alegria, a partir das 13h30, com pipoca, com algodão doce, com brinquedos infláveis, com brinquedos motorizados, com brinquedos infláveis, enfim. Uma gama de atividades, pintura de rosto, que a gente vai ter aí, que estamos proporcionando às nossas crianças. O momento foi muito prestigiado pelos pequenos, que irão guardar boas lembranças dessa data tão especial. São momentos da infância, quando bem vividos, jamais esquecidos. Então, a gente tem a participação dessas crianças e, pelo que a gente sentiu, eles adoraram essa manhã aí, adoraram os passeios, adoraram a pipoca, o algodão doce. É tudo pensado especialmente para eles. A programação aconteceu pela manhã, tarde e avançou até às sete da noite, oportunizando a todos a possibilidade de se divertir. Até às sete horas da noite, vai estar passeando o trenzinho por aqui, até porque ele é um trenzinho que chama muita atenção, ele é todo iluminado, colorido, né? Então, para que eles brinquem aí com os personagens que o trenzinho carrega e possam viver esse dia aí, em especial do dia da criança. E o nosso parabéns a todas as crianças do nosso município, enfim, para que a gente deixe aqui o nosso beijão no coração de cada um.